E a agressão que não teve a dor da mamãe de Brigitte, é o único que me agrediu? Sim, é o único que me agrediu. Outra mulher tinha os braços para desgastar. E eu não posso ver a Brigitte, porque ela não me tocou, mas a mamãe, sim. Então, ela me agrediu, me sugeriu, me dar de minha cara. O que é a ocasião que você está celebrando na casa que você riu? Eu estava há 19 anos, eu e a Brigitte estava há 19 anos. E depois de um momento, o que aconteceu em seu lugar, você já sabe, correto? Não, eu estava em Jarançã. Jarançã, ok. E o que acontece é que em Jarançã, 19h58, já para vir a Javés madrugada. Então, a minha irmã, ela acaba marcando, 19h58, 19h01, 19h01. Então, agora eu comecei a chamar minha irmã. Eu vou gravar a minha cara, e eu vou gravar a minha cara, e eu vou gravar a minha cara. Sim. E depois de Jarançã, a minha irmã e a minha irmã, você está em contato com a Brigitte ou a sua mãe? Não, ela nunca me ameaçou, nem me perguntou como estava, nem como estava, nem como estava, nem como estava. Então, agora, se uma amiga me avisar, eu vou mandar um portátil para o que ela está, e eu vou mandar um portátil para o que ela está. E eu vou mandar um portátil para o que ela está, eu vou me mandar um portátil para o que ela está. Mas ela faz um portátil para mim na Facebook, que eu vou me mandar um portátil para mim nas outras. Então, a minha irmã também, eu vou mandar um portátil para mim. com a amizade e comportamento, sendo que realmente minha amizade na minha família não sei que eu nunca vi agressivo, mas agora eu não sou uma pessoa agressiva, então eu não sei brincar, então a minha família não sei mas eu não sei, mas eu não sei como eu estava agressivo, eu não sei, mas assim mesmo que minha comportamento não estava adequado eu estava dizendo que eu não posso chamar um familiar de mim, não posso chamar a polícia para mim para não ir comigo, supostamente eu estava bastioso, mas eu não estou dando o direito de agredir-me, mas não agredir-me. A nossa pergunta, é uma fiesta, o que você não está consumindo? Alcohola? Eu tenho óbvio alcohola, eu só bebo um que eu vou romper a palmera com o pineapple juice, então eu não estou fazendo essa coisa de chá, de comissamento e o que eu estou fazendo, eu não estou fazendo, então eu não estou fazendo, então eu estou fazendo para mim, então eu não estou fazendo nada, sendo que eu estou fazendo, porque eu não estou fazendo o que eu estou fazendo aqui, eu estou fazendo por que eu estou fazendo qualquer saludo, então eu não estou fazendo uma festa de desigualdade de amanhã, eu estou fazendo mais deogênio e depois a todos, mas então eu estou fazendo, mas depois, não estou fazendo mais tempo para mim, então eu estou fazendo uma maneira rapidamente, depois eu estou chegando na casa, eu estou fazendo férias, enfim, e de verdade a mim não haverá nada de certeza. Quanto renda estava na festa aqui? Na festa, não só há cinco rendas que estava em casa, não há queda dorme, fora quatro rendas também, não sei se ele estava bem convidado, mas não vai fora de toque de queda, e essa que passa depois de toque de queda. De essa hora, somente cinco rendas só há queda, mas a mim, desde o momento que as coisas passam. E essa aqui, Brigitte está uma amiga de você, que você conhece? Eu não posso avisar que eu ia com uma amiga, estava com uma amiga de Ropi cercana, me avisava, não se compartei tantos momentos, não saí com Ropi, porque a mim mesmo, eu gostava de saber o que acontece, e eu não posso avisar, e a mãe me avisava, e também disse Ropi, porque a minha mãe pediu mais companheira, e que eu não queria mais que a minha mãe, se eu não queria mais que a minha mãe não podiam ficar, mas o que o que eu vou deixar para a minha mãe因為 eu vou entrar lá, mas nunca passamos, não me avisar que eu tô te dar uma casahir, e me avisava que eu tô mal a mãe também, e a mulher de foi que não fizesse com essa casa, e eu tôinnando com essa casa, e também não me avisava que ela se sai da minha cara assim. Então, a minha mãe não era mais ingestora, porque agora eu podia ganhar uma amissagem, porque eu tava com real amissagem, para que eu acerteia a culpa, e a minha filha tá mostrando a mamãe assim demais que eu não me ensinava assim na mas eu simplesmente vai difama-me a minha filha e eu não vou te dar quando a minha cara tá mostrando que a minha filha não vai te dar e eu não vou te dar a cruzar de mim que não me a boca e a gente se reclamar com a mulher e a maltrata